Bem-vindo às Casas Aurora, o lugar onde você encontra tudo para deixar sua casa incrível. Os eletroeletrônicos dos seus sonhos e a linha mais completa de eletrodomésticos. Tudo isso entregue no conforto da sua casa com o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Conheça a loja Conceito no Shopping Village. Casas Aurora, a sua loja amiga.